Minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, que saudades de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? Leiturinha para o signo de Sagitário, área amorosa, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, então pode ser que não ressoe. Por gentileza, adapta o momento de vocês, tá certo? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal. Se você é novo e nova, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem o vídeo. Deixem o like de vocês e comentarem o que me fortalece bastante dentro da plataforma. Tornem-se membros do canal para apoiar o meu trabalho também. Me ajudaria muito e me ajuda. E vamos que vamos. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Eu vou buscar ser breve, tá minha gente? Para o vídeo não ficar tão extenso. Se caso eu dê umas paradas aqui, é porque eu estou precisando puxar um pouco de ar, tá bom? No ano passado, eu fiquei bem doente, tomei injeção. Fiquei uns dois dias aí, bem ruim. Até no atendimento, para fazer atendimento, estava um pouquinho difícil, porque a voz não saía. Então, enfim, vamos lá. Área amorosa dos Sagitarianos e Sagitarianas Taroubora. Rei de Copas. Alguém aí querendo dar amor aí para vocês? Uma pessoa mais velha e mais madura. É uma pessoa que traz essa... Ó, eu vou falar aqui para vocês uma coisa. Na energia de vocês, ou pode ser a energia de vocês ou alguém. Mas se são vocês, há necessidade de amadurecer o emocional de vocês, tá certo? Rei de Copas vem nessa parte da maturidade. De eu ter o controle e a sabedoria para lidar com as minhas questões internas. Onde situações, relacionamentos quais eu me envolvo, ou qual já me envolvi, não me abalem. Porque eu sei como equilibrar o meu emocional, porque são águas turbulentas, né? Então, aqui é como se vocês tivessem, se são vocês, tá certo? A energia para vocês, então, seriam vocês tendo que ter essa maturidade, certo? Saber controlar. E o Rei de Copas, ele também vem muito com uma energia de pai, paternidade. Então, é como se fosse vocês tendo essa maturidade, o sagrado masculino de vocês. Vocês tendo esse discernimento para poder se acolher, entendeu? Porque vamos, dentro de uma família, de um seio familiar, o pai, ele é uma figura muito importante, né? Porque é ele que mostra para nós o mundo e é ele que nos ensina, de alguma forma, a lidar com as nossas questões emocionais. Claro, tem muita mãe que é pai, mas é um exemplo, tá certo? 10 de ouros, novamente, estabilizar. Então, aqui, energia para vocês. Precisam aterrar o emocional, tá certo? Precisam lidar com as questões aí, ter sabedoria, ter maturidade, saber controlar isso. Para que o teu emocional, ele não vire uma avalanche, você tá entendendo? Para que ele não vire dentro de você águas revoltas, sabe? E acabe que te engolindo. Mas, se estivermos falando aqui de uma pessoa, existe um rei de copas, que é tanto homem quanto mulher. Estamos falando de sagrado masculino. Então, eu diria que é uma pessoa que traz essa maturidade, essa sabedoria e este controle. Então, é alguém que já passou por algumas situações ao que se refere ao seu campo amoroso, a sua área amorosa, mas eu digo mais aqui com relação ao campo amoroso. Então, é uma pessoa que já tem essa parte aqui do emocional, vou dizer assim, estável. E é alguém que busca estar dentro de um contexto onde se tenha uma estabilidade, tanto emocional, tá certo? Como até para ter aqui uma família, independente de homem ou mulher. Aqui tem alguém que não quer só entrar na vida do sagitariano e da sagitariana, ou se vocês já estão interagindo com alguém, essa pessoa busca um parceiro, uma parceira para o resto da vida. E o intuito aqui, o que eu sinto, não é somente estar na vida de vocês e ter essa realização. Aqui também envolve parcerias dentro do campo financeiro. Então, vocês podem interagir com alguém que esta pessoa tenha foco, tenha um objetivo, talvez aí, vamos dizer, em crescer financeiramente. Então, é uma pessoa que busca uma parceria que também traga isso. Então, não é só o amorzinho, é alguém que pensa de uma forma racional, mesmo sendo emotivo emotiva, pensa de uma forma racional. E também entende que, de alguma forma, o relacionamento, ele tem que ser construído, ele tem que ter uma base. Ele é como se fosse uma empresa, né? Então, relacionamentos saudáveis, eles tendem a ser relacionamentos onde ambos as pessoas, onde ambos os parceiros, eles pensam junto, eles constroem junto. Seja no financeiro, seja até no sentido de ter uma família realmente, a estrutura, porque 10 de copas, perdão, 10 de ouros é estrutura. Então, tem essa pegada aqui aí, com relação a com quem quer que vocês estejam interagindo. No fundo do massa, a carta do imperador. Ou seja, é uma pessoa que traz os quatro reis, certo? Olha, os quatro reis, os quatro reis. Então, traz rei de copas, sabe lidar com as emoções, certo? Tem equilíbrio emocional, tem equilíbrio mental, tem equilíbrio material ou busca. E tem aqui o equilíbrio do elemento fogo. O que que é isso, né? Rei de paus. Então, é, eu sei do poder que eu tenho, da tomada de ações que eu quero. Eu tenho foco, eu tenho objetivo, eu sou estratégico. Eu sei controlar o meu emocional para que eu consiga passar pelos obstáculos e situações que venham, de repente, a mexer aqui nessa minha área, tá certo? E eu sei exatamente onde eu quero chegar ali na frente, que é a estabilidade financeira. Então, tem alguém na energia de vocês que traz esses quatro elementos, que traz os quatro reis, certo? Porque o imperador, ó, olha isso, as de copas, rei de paus, entende? Então, assim, é alguém, o rei de paus, ele é uma pessoa que ele sabe exatamente o poder e a capacidade dele de ser um líder, de se tornar um líder, de galgar um cargo de chefia, entende? E aqui, a carta do imperador é alguém que, assim, busca realizar os seus objetivos, os seus sonhos. É uma pessoa que quer realmente vivenciar uma vida de conforto, uma vida onde se possa ter um equilíbrio em todas as áreas. Então, essa energia que tá aqui, para vocês, é alguém que traz essa maturidade. Observe aí, tá bom? E é alguém que tem aqui o sagrado masculino mais forte, né? Então, independente de homem ou mulher, é alguém que tem o sagrado masculino mais forte. Por que disso? Porque a pessoa, eu acredito que seja alguém que saiba exatamente o que quer na vida. E sabe que, para poder chegar em algum lugar, só depende dele ou dela. Então, essa pessoa, o imperador, ele não procura qualquer parceira. A imperatriz não procura qualquer parceiro. Eles procuram pessoas que realmente estejam casados com eles em todos esses objetivos. Em todas essas linhas, eu vou dizer assim, entende? Porque eles entendem que não se vive só de amor e sexo, né? A gente também tem que ter o dinheiro. E a gente também tem que saber construir aqui um relacionamento. E o que mais? A mentalidade desta pessoa para os sagitarianos e sagitarianas, tarô, bora. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no tempo. E vamos que vamos. Signo de sagitário, a mentalidade desta pessoa. A carta do enforcado. Então, não é uma pessoa, embora o enforcado traga o signo de peixes, é alguém que é muito conectado com a própria espiritualidade. Mas é alguém que busca clareza, tá? Dois de paus. Então, é uma pessoa que, às vezes, ou está numa situação de dualidade. O que que seria isso? De alguma forma, eu vou dizer que é alguém que está tentando ter o domínio, talvez, da própria mente. Ou ter o domínio com relação a onde se quer chegar. Porque o dois de paus fala tanto da jornada de vida, como já sabemos, e também fala de negócios e de comércio. Então, é uma pessoa que tem a mente muito voltada para as questões da própria vida, no sentido de eu quero ter o controle da minha vida e do meu mundo. Então, é uma pessoa que sabe que tem a capacidade de chegar em algum lugar. Tá certo? Não é uma pessoa que eu sinto que duvida de si. É alguém que realmente sabe o que quer. Tá? O dois de paus, ele entra com uma dualidade no sentido da pessoa pensar se ela demanda a energia dela. Para estar dentro de X situação, ou para estar dentro de, né, X ou Y situação. Você tá entendendo? Por quê? Porque tem uma outra tomada de decisão aqui. Depois do dois de paus, vem o três de paus. E o três de paus é aquela pessoa que busca pensar lá na frente. Você tá entendendo? Então, é por isso que vocês têm alguém na energia de vocês que essa pessoa tá pensando lá na frente. Você tá entendendo? E é como se é... Como que eu vou explicar aqui? Ela tá muito focada, ou ele, no futuro. Né? No futuro, de repente, até da própria vida aqui. Tá certo? Do que quer construir, do que quer obter aqui na própria vida. Então, é como se... É por isso que, às vezes, essa pessoa para pra pensar e para pra refletir. É alguém que traz uma sabedoria. Porque o enforcado é uma carta que paralisa. Mas ele não paralisa de forma negativa. Ele paralisa no sentido de fazer com que a pessoa entre numa linha de reflexão. Né? Tenha clareza das ideias daquilo que ela quer e onde ela quer chegar. Então, é uma iluminação. E essa pessoa, ele ou ela, no momento, está nessa energia. Eu vou dizer, assim, que é alguém que, talvez, pare pra avaliar. Tá certo? Às vezes, até a conexão com vocês, ou vocês podem estar avaliando. Adapta o momento de vocês. Mas por que disso? Porque a pessoa quer ter dinheiro. Nove de ouro. Aqui tá muito claro pra mim. E quer, de alguma forma, uma estabilidade. Busca a estabilidade. Quer colher os frutos. E quando eu falo colher os frutos, quer colher os frutos de uma vida. Então, eu me esforço. Eu me dedico. Mas eu quero colher os frutos disso. Então, se é um relacionamento. Aqui, se é alguém na energia de vocês. Essa pessoa, da mesma forma que ele ou ela, é centrado. E centrada, tanto na sua realização material. Tá certo? É alguém que pensa isso com relação a vocês sagitarianos e sagitarianas. Ou seja, eu quero colher os frutos. Tá certo? Eu vou me atirar dentro desse contexto com sagitarianas e sagitarianas. Mas eu quero colher isso daqui. Ou será que eu vou colher isso daqui? Então, de repente, por isso, do dois de paus vindo como dualidade. Qual é a emoção? Nove de copas. Então, é uma pessoa que se sente bem e realizado com vocês. Entende? Se sente preenchido e preenchida. A roda da fortuna. E espera por mudanças. Espera aí, minha gente, que a carta tá aqui no chão. Ô, meu pai. A roda da fortuna. Então, é alguém que espera por mudanças. Que busca por mudanças. E o que mais? A carta. Valete de ouros. Quer ofertar algo pra vocês. A carta do mundo e a carta do mago. Sabe o que eu sinto aqui? A pessoa gostaria ou quer, né? Iniciar com vocês um ciclo. Eu não sinto que é alguém do passado de vocês. Eu sinto que é uma pessoa que já se faz presente na vida de vocês. Pra mim, é alguém que realmente já está presente. Já se faz presente na vida de vocês. De alguma forma, vocês já devem saber até quem é essa pessoa. Tá certo? Mas o que eu sinto dentro dessas cartas é que, assim, eu quero que alguém aqui emocionalmente espera que o Sagitariano mude algo. A Sagitariana mude algo. Ou não sei se é o comportamento, ou os sentimentos, mas tem alguém aqui que se sente preenchido emocionalmente. E aí, essa emoção faz com que ele ou ela queira aqui, de repente, iniciar um ciclo com vocês. Aqui tem uma oferta. Então, como veio o Valente de Ouros, a Carta do Mago me fala de alguém tomando, talvez, uma iniciativa com relação a vocês, o que se refere ao Campo Amoroso. Mas a Carta do Mundo, embora ela fale de final de ciclo, é como se alguém quisesse que vocês dois, né, independente de sexo, aqui, vocês iniciassem um novo ciclo, entende? Ou vocês caminhassem juntos para uma estabilidade. Isso é o que eu estou sentindo aqui na energia de vocês com relação a alguém na área amorosa de vocês. Tem alguém aqui que realmente espera que as coisas mudem com relação à situação de vocês, adapte ao momento de vocês. Três de Ouros, Os Enamorados, Valete de Copas, é uma pessoa que enxerga grande parceria. E eu estou falando para vocês, não é só sobre sentimentos, não. É alguém que realmente está querendo crescer na vida e quer um parceiro e uma parceira ali que seja ali ponta firme com relação a essa questão. Adapta ao momento de vocês, tá certo? Não sinto que é alguém do passado de vocês retornando. Eu sinto que é uma energia já presente na vida de vocês. Essa pessoa já se faz presente seis de Ouros, a Torre, o Eremita, cinco de Ouros, dez de Copas. Então, é alguém que, assim, pensa muito antes de entrar dentro de um contexto. É alguém que realmente tem muita sabedoria. É alguém que sabe muito bem passar por Torres. Não é uma pessoa que eu sinto que ele ou ela é uma pessoa que... Como que eu vou explicar? A maturidade dessa pessoa é tão grande que ele ou ela consegue ser resiliente. Entende? Mediante até as dificuldades que passam na própria vida, gente. Vocês têm uma energia de alguém aí na vida de vocês muito maduro, realmente muito madura. Tá certo? Signos envolvidos aqui. Áries, Leão, Sagitário. Touro, Virgem, Capricórnio. Câncer, Escorpião, Peixes. E só. Aqui não tem muita comunicação, né? Pra vocês não estão se comunicando. Tem peixes aqui na mesa. Tem Sagitário. Energia de vocês. Tá? Tem Gêmeos com Virgem também. Tem Capricórnio. Mas tem todas as energias adaptam ao aumento de vocês, tá certo? Eu vou puxar a energia referente a novo amor, ok? É isso. O que eu sinto é que, assim, alguma coisa ainda vai mexer. Olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, né? Eu sinto que algo ainda vai mexer nessa situaçãozinha de vocês. Opa, me traz essas cartas aqui. Eu tô até meio confusa aqui. Vocês estão num movimento confuso com uma pessoa aí, hein? Deixa eu ver aqui se tem a atitude dessa pessoa com relação aqui a vocês. A atitude dessa pessoa. Eu puxar com baralho cigano. Tô confusa, né? Movimento confuso. A atitude dessa pessoa, dessa primeira energia. Depois a gente verifica se temos aqui. Novo amor, né? Porque, às vezes, vocês querem saber, ó, a aliança. Ai, cai não, cartinha. O buquê. Aqui tem pessoas, de repente, até sendo presenteadas aqui. Eu sinto vocês numa energia confusa com alguém. Confusa. Tem com a atitude. Vamos ver. Olha, a carta do buquê. A carta da carta. Então, aqui, gente, pra mim é declaração. Aqui são vocês recebendo algum tipo de presente, né? Mas eu tenho uma coisa assim com relação à declaração. O que que eu sinto aqui? A carta da carta me fala de comunicação. Né? Então, é como se houvesse, viesse ter aí uma comunicação entre vocês aqui. A carta da foice. Eu sinto que é um movimento que ele é feito, pra quê? Pra poder ou vai ou racha. Entende? Porque aqui, pra mim, é uma declaração. Entende? Só que como veio a carta da carta e depois a carta da foice, me diria que, de repente, são vocês dentro de uma situação com alguém e, após isso, ó, a carta da chave. Ó, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. A carta do chicote. A pessoa vai tentar. A carta da criança. A estrela. Vai tentar. Tá confiante. Ele ou ela aqui tá confiante. Acredita muito que vocês vão ter alguma coisa. Vai tentar, ó. Tô falando. A carta dos trevos. O jardim. Aqui tem convites. A carta do consulente. Pode ser a carta da pessoa, tá? Pode ser que a gente esteja falando aqui da pessoa. Então, o que que eu entendo é que essa pessoa realmente vai tentar aí se aproximar de vocês, presentear vocês, vai mostrar pra vocês o quanto ele ou ela valoriza, o quanto ele ou ela quer vocês na vida deles aqui, entendeu? A carta da criança com a carta do chicote me fala de não sendo algo fácil, eu acredito aqui, pra essa pessoa de fazer, eu vou dizer assim. Entende? Porque aqui tem uma... É algo aqui que ainda dói. Então, é como se... Ou diria que é distância, mas eu sinto que é como a parte da... É como se... O fato de vocês, de repente, não estarem juntos, de alguma forma, eu não sei, é como se isso aqui machucasse. Porque a criança, ela fala de esperança, ela fala de alegria, ela fala do novo, né? Pode ter algum... De repente, filho e filha envolvida, pode ser o que tenha. E aí, talvez, o fato de ter uma criança envolvida, talvez, para vocês, esteja dificultando essa situação de vocês, tá certo? Mas o que eu sinto aqui, é que a pessoa vai tentar, realmente. Porque a chave, com a estrela, me fala de alguém que vai em busca daquilo que sonha. E essa pessoa acredita que vai ter sucesso, que sonha, que vai conseguir, de alguma forma, se conectar com vocês, entende? A carta da carta com a carta do jardim, aqui pra mim são convites. Então, vocês receberão convites, vocês serão convidados, né, a passear aí, a sair, a conversar. Por quê? Porque a pessoa vai tentar a sorte, tá certo? A pessoa vai tentar a sorte, adapta o momento de vocês, ok? Mas o que eu sinto é isso, ok? E vamos lá. Signo de Sagitário. Energia de novo amor, tarô. Temos. Energia de novo amor, temos. Temos. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Olha, eu vou falar pra vocês que eu não tô sentindo que essa pessoa é ruim, não. Eu tô sentindo que é alguém que só... Só uma pessoa que não aceita qualquer coisa. Quatro de paus. Como pode ser vocês? Não é uma pessoa que tá buscando rei de espadas. Não é uma pessoa que tá buscando três de espadas. Gente, a energia de alguém aqui... Esse é novo amor. Eu vou falar aqui pra vocês que tem alguém que... Essa nova pessoa que vocês estão interagindo, que de repente vocês estão querendo conquistar, é uma pessoa que não tá aberta e aberta pra relacionamento agora, não. Não tá. É uma pessoa que não vai entregar pra vocês o que vocês esperam receber. A carta da... Ó, a carta da... A carta... Meu pai, dez de paus. A carta da força, quatro de espadas. Pra mim, é alguém que tá se sentindo muito confortável na vida que está levando. Tá. Porque quatro de paus com rei de espadas... Me mostra esse rei de espadas. É uma pessoa que já passou por N situações na vida e hoje se tornou, talvez, uma pessoa bem racional. Então, pode ser que, por conta de algumas cicatrizes ou vice-versa, não é uma pessoa que tá afim de se abrir emocionalmente. Eu não sinto isso na energia dessa pessoa. Tá. É como se esse rei de espadas, ele me mostra sendo uma pessoa que não tá muito pra negócio aqui de sentimentinho. É como se vocês percebessem isso, que essa pessoa, ele ou ela, tá muito bem, confortável na própria vida. Entende? Tá olhando pras coisas que tá vivendo, tá certo? Gosta de festejar, gosta de sair, gosta da liberdade que tem. Então, é como se a pessoa em si, se entrar na energia de vocês, não seria alguém que fosse realmente entregar os sentimentos a vocês. Adapta ao momento de vocês, tá certo? Mas, pra mim, é alguém que machucaria. Então, se vocês estão conversando aí com uma nova pessoa, eu não acredito que essa pessoa esteja... Porque eu sinto esse rei de espadas, essa rainha de espadas, independente do sexo, muito calejado. O que que é isso, calejado? É alguém que, algum tempo atrás, sofreu por conta de algum tipo de relacionamento. Então, é como se hoje a pessoa não quer. Entende? Então, se vocês estiverem conversando, esperando, talvez, que essa pessoa tome uma atitude, eu não sinto que vai tomar, não. Não sinto. Então, ele ou ela tá muito voltado pra si. O que mais? A roda da fortuna no mental dessa pessoa. O que mais? Valete de copas. Então, assim, a pessoa até pensa em conversar dez de paus. Então, assim, o mental dessa pessoa é, assim, é alguém que vai tratar vocês de forma carinhosa, porque não vai ser ríspido e ríspida com vocês. O que que eu entendo aqui? É alguém que vai virar pra vocês e vai falar assim, olha, sagitariana, sagitariana, sagitariana. Eu acabei de sair aí de uma situação, sabe? Eu acabei de sair de um relacionamento que, cara, não foi fácil. Não foi fácil essa situação, esse relacionamento. Então, hoje, eu tô tranquilo na paz vivendo a minha vida. Então, não é uma pessoa que vai tratar vocês mal, não. É uma pessoa que vai conversar. Tá certo? Que vai conversar com vocês e tudo, mas acredito que vai dizer pra vocês que não tá aberto aqui para querer se relacionar. Pode ser vocês também. O emocional dessa pessoa. A carta da morte tá passando por uma limpeza profunda, por uma transformação. É alguém que sabe, porque se conhece. Rei de espadas é maturidade mental. Então, é alguém que se conhece, sabe que precisa passar por uma transformação. Entendeu? A carta da morte, ela é muito profunda. Então, o mental, o emocional dessa pessoa, rede de espadas, ele racionaliza os sentimentos. Tudo passa pela mente antes de chegar no emocional. Então, é alguém que sabe que para estar dentro de uma situação, dentro de um contexto, precisa primeiro se auto limpar. Entende? Então, pra mim, realmente, é alguém que tá fechado pra balanço. As de ouros. Então, assim, eu primeiro preciso me transformar. Eu preciso primeiro voltar para o meu eixo, para que eu possa realmente entregar pra você a proposta, a oferta que você quer. E nesse momento, eu não me sinto preparado pra isso. Não me sinto preparado pra isso. Seis de copas. Eu ainda trago, de alguma forma, lembranças do meu passado, das quais eu preciso trazer aí um equilíbrio. Entende? Assim, eu já dei uma oportunidade ou eu trago ainda lembranças com relação às coisas que eu já ofertei lá atrás. Isso tá atrelado aqui muito ao emocional da pessoa. Então, realmente, eu não sinto que é uma pessoa que se sinta aqui, neste momento, aberto e aberta, preparada. Dois de ouros, dois de espadas, quatro de copas, cinco de copas. Então, realmente, tem alguém aqui que não tá aberto pra se envolver emocionalmente, não. Não tá. É alguém que realmente tá muito mais focado em si, buscando, ó, dois e dois, quatro, a carta do imperador. Certo? Aqui, quatro de copas. Novamente, carta do imperador. Então, é alguém que tá, de alguma forma, buscando se equilibrar, né? Porque passou por algum tipo de situação e, assim, não tá preparado pra entrar na vida de vocês. Se vocês entrarem dentro de um relacionamento com essa pessoa e aí essa pessoa machucar vocês, não digam que eu não avisei. Tá certo? Por quê? Porque é que essa pessoa realmente tá fechada pra balanço, tá? Se vocês quiserem saber mais a respeito, com a coisa... Eu sei como é que vocês me chamam. Gente, perdão. Eu tô fazendo aqui a leitura e aí vai chegando mensagens aqui no Atos com relação às leituras. Aí eu olho aqui assim, tô concentrado aqui. Enfim. Mas, assim, não é uma pessoa que, neste momento, tá aberta, não. Tá? Não é. O as de ouros no emocional, seis de copas, me fala até que alguém que, de repente, tá querendo voltar pra uma situação do passado. Do passado. Tá querendo voltar para uma conexão do passado. Então, pode ser até que essa pessoa esteja buscando se melhorar, eu vou dizer assim, para poder voltar novamente ali pro passado. Adapta o momento de vocês. Signos envolvidos. Áreas, leão, sagitário, câncer, escorpião, peixes, libra, gêmeos, aquário, touro, virgem, capricórnio. Energia que predomina. Escorpião. Escorpião predomina e sagitário também. De novo, a energia de vocês aqui. Vamos lá. Baralho. A carta das montanhas fala de uma dificuldade. Então, está passando por um obstáculo. A carta do... Ó, a carta das montanhas como a carta do cão. Eu diria que alguém que viesse falar pra vocês. Olha, neste momento, eu realmente estou passando por algumas situações e se fosse pra mim entrar na sua vida, eu seria apenas um amigo ou uma amiga aí. A carta dos pássaros. Então, assim, tem muito falatório, sabe? Ó, a carta do buquê e a carta dos livros. Então, assim, gente, até tem coisas aqui ocultas ainda com relação. Ó, a pessoa está fechada. Ele ou ela que se fecha, entendeu? A felicidade... Eu sinto alguém muito apático e apática. Adapta o momento de vocês. Tá certo? É uma pessoa que, nesse momento, não está pra querer entrar em relacionamento, não. A carta do chicote que me fala, ó, da dificuldade. É alguém que é muito rígido, inclusive, né? É alguém que é muito rígido. Exige também. Traz essa rigidez. Rei de espadas dentro de relacionamento. Ele tende a ser uma pessoa mais rígida. Mais fria. Você está entendendo? A carta da serpente. Então, assim, é como se me dissesse que, dentro deste contexto, talvez viesse a rolar entre vocês muito sexo. Eu vou dizer assim. Tá certo? Essa energia é mais sexual. Mas não é um relacionamento, não. A carta da carta. Então, é como se a oportunidade, de novo, a carta do consulente, como também pode ser a pessoa aqui. Tá certo? E a carta do caixão. Então, realmente, pra mim, é alguém que vai falar pra vocês que está encerrando um ciclo, fechando uma história, para poder se abrir. Então, é como se, de primeiro momento, a conexão entre vocês fosse só apenas sexual. Mas não tem aqui envolvimento emocional. Porque, de fato, não é uma pessoa que se encontra aberta para isso. Tá bom? Minha gente, inscrevam-se. Deixem o like de vocês. Comentem, compartilhem. Tá certo? Gratidão imensa. Tornem-se membros. E até a próxima leitura. Beijo. Beijo.